Toda a equipe do Carro Fácil deseja a você um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e agradece muito você cliente, você que acreditou e veio com certeza adquirir um excelente carro aqui no Carro Fácil. Olha, um pátio recheado de boas oportunidades para você. Deixa eu te falar desse Corsa Classic Life Alco 2005, R$ 17.900, gente, é uma bagatela. Deixa eu te falar dessa estrada, um carro utilitário, olha, bacana mesmo, R$ 1.4 2007, apenas R$ 20.900. Agora essa Palio Adventure, R$ 2.500, R$ 1.800, R$ 24.900. Tá, mas eu vou fazer esse negócio no que vem? Não vai, porque o Carro Fácil estará de plantão do dia 26 a dia 30 de dezembro, ou seja, você não terá desculpas. Carros abaixo da tabela FIP, excelentes taxas, com certeza a equipe aqui toda muito, muito animada para fazer um excelente negócio para você. O Carro Fácil aqui na República Argentina, 4882, o telefone daqui é 3016-7343. Ou, mas pelo site, ocarrofácil.com.br.